Podemos formar na associação uma cooperativa, como estão experimentando agora na Inglaterra. Janta conosco? Não aceito desculpas. Ah, Inácio, parabéns. Parabéns pela sua decisão de abrir mão do Dott. Esse costume é antipático. Agora não teremos mais rixas nessa região. Parabéns, o jantar está servido. Mas o abelardo ainda não apareceu. Ele chegou cansado e já se recolheu. Cuidado que essa casa aloga, não vejo a hora. Antes queria noivado longo. A situação mudou. O noivo mudou. Tudo mudou. Não vejo. Ah, venha. Venha para onde? A dama de companhia faz as refeições junto com a família, Bárbara. Mas ela come feito a gente? É branca, mas é escrava. Feita a senhora, não como, não. Não precisa falar. Sente-se. Você não conhece os costumes, Bárbara. Meu pai. Silvo. Silvo a moça. Eu me silvo. Vamos comer? Parem de me olhar como se eu... Bárbara! 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 Bolívia, vem comigo! Mariana! Ele disse que ia atirar! E atiro! E vou levar minha mulher! Fora daqui! É minha! Minha escrava! Se trocar num fio de cabelo dela, eu procedo! Larga ela! Agora! Mariana! Mariana! Quem vai botar vocês na cadeia sou eu! Sou eu! Meu pai vai atirar aqui! Larga essa arma! Cuidado Mariana! Valdir! Peguei a moça! Fora daqui! Saiam já! Se não vocês vão pagar caro por isso! Saiam! Vai Mariana! Melhor! 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 Vamos, minhas queridas! Vamos voltar ao nosso jantar!